e fala família mostrar para vocês aí como está no nosso palmar aí no dia 16 do 7 de 2023 olha só iniciando aqui pela nossa uva isabel né a uva é uma das frutíferas tá nesse um vaso balde tá 60 litros que a gente tinha ele furou a gente fez um vaso com ele a uva é uma das das frutíferas pessoal para quem não conhece eles não têm costume é que nessa época as folhas ficam assim ou pior ainda né ficam sem folhas é para quem não tem conhecimento aparentemente aí ó é a planta está morta né aqui não conhece para nossa morreu minha planta na verdade ela tá um processo de dormência né a planta ela ela praticamente encerra aí as suas atividades digamos assim né para poder economizar o máximo de energia para conseguir passar essa época do inverno né dependendo da situação do dependente dependendo de onde você está localizado né o pessoal do nordeste né do Brasil aí não existe um ambiente dormência né a planta ela fica é acordada ativa né o ano inteiro porque não tem é frio suficiente para precisar é usar né entre essas esses esse dispositivo né então ela fica o ano inteiro ativa aqui pessoal isso aqui é uma das maravilhas que a gente tem é aí no nosso Brasil uma planta né é isso aqui é uma espécie de feijão pessoal né ele é conhecido como feijão andu feijão guandu né extremamente saboroso eu aprecio ele assim ó é a sua forma verde ainda né a gente faz ele com a farofa a farofa fica saborosíssimo né eu fiz um pequeno vídeo aí da gente é a gente fez ele na chacrinha lá no fogão a lenha ficou maravilhoso né além disso ele é um excelente aliado né é do solo porque ele ele concentra muito nitrogênio no solo então se feito assim consórcio assim próximo a outra frutífera faz muito bem para o ver se você quer que tem volta aquele amazena entre aspas né é oxigênio nitrogênio aí no 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 sol tá aqui o exemplo né nós temos a lixia olha só lixia e nossa desde pequenininha vem bem menorzinho para quem acompanha nossos vídeos é muito tempo há anos aí né é eu já sempre mostro ela ela vem num pacotinho desse tamanhozinho menos de um litro e já veio produzindo e assim é até hoje inclusive isso aqui a gente vai ganhar os batõezinhos florais aí que ela começou a soltar ó para iniciar a produção novamente deste ano aí de dois mil e vinte e três ó então essa frutífera nossa é a lixia aqui do lado aqui mais feijão andu associado aqui com com limão imperial ali ó nesse outro vaso aqui nós temos a pitaya pitaya brasileira pitaya do cerrado né ou pitaya baby ou aqui conhecido em minas gerais somente aí na região da zona da mata região região ali onde meus pais nasceram né é conhecido como saborosa e realmente é uma fruta saborosíssima né na minha humilde opinião ela na verdade ela é mais saborosa do que as outras pitayas né que não são brasileiras aqui pessoal nesse pequeno vaso que é um um balde não era um balde aí que a gente entrava é rachada um balde rachado né que a gente tinha na verdade tinha quebrado mesmo eu peguei uma sobre do lado não vai dar pra ver não costurei ele com com vou virar não fica ruim aqui mas eu costurei ele com com arame só aqui pessoal então nesse vaso nós temos duas frutíferas ó essa aqui é a fruta do conde ó inclusive ó aqui ó ela é de pequeno porte né então ela bem grossinha ali embaixo e do lado aqui nós temos um outra um primo primeiro aí da lixia né é conhecida aí como olho do dragão o rambutã fruta muito saborosa na minha humilde opinião eu acho ela mais saborosa do que a própria lixia ainda mas gosto é gosto né gente aqui pessoal nesse vaso aqui ó nós temos a uvaia nessa uvaia que é uma uvaia é um pouco mais doce ela dá umas uvaias bem graúdas bem grandes assim ó né e ela é mais adocicada né ela assim é excelente para se consumir na altura atrás dela ali nós temos ali um pezinho de café nesse vasinho ali ó aquela latinha de 18 litros aqui nós temos a pitaya né nessa outra nesse vaso aqui de tinta aqui ó já mostrei várias vezes produzindo né essa aqui é a pitaya da polpa branca tá nesse pequeno vasinho aqui nós temos uma mangubá né ó querendo produzir aqui de novo né é uma mangubá enxertada esse aqui pessoal aqui pessoal nesse vaso cortado aqui é um vaso de 100 litros tá era um tambor né uma bombona de 200 litros a gente partiu no meio existe e aquele outro ali que eu vou mostrar daqui a pouco e nele pessoal nesse vaso aqui nós temos aí couve temos aqui a pinha vermelha ou pinha dos astecas ó a maioria dessas frutíferas gente para quem tá chegando agora inclusive seja muito bem-vindo muito bem-vindo né já clique e se inscrever para não perder nenhum vídeo nosso é eu mostro aqui as plantas eu como plantar e chegando aqui para nós então para quem tem que quer saber né é como que se desenvolvem as frutíferas em vaso no nosso caso aqui né inclusive a maioria dos locais aqui é um lugar muito sombreado né só ver os vídeos anteriores e do lado nós temos a pinha comum essa que eu tô mostrando aí para vocês ó pinha comum tá e ainda no cantinho vazinho mais feijão andu esse feijão andu que ó ele já está maduro né ele agora para consumir ele é só na panela de pressão só cozido senão não dá que é muito duro e mais um hospitais tinha um suporte que caiu mais um hospital aqui nesse porte aqui também caído aqui ó aqui pessoal nós temos a seriguela né o ciriguela ó um frutinho ali abandonado ali só né já passou a época aqui nesse outro vaso 50 litros aí nós temos mais feijão andua bacana alguns aqui maduro outros aí ainda verde e nesse vaso ainda nós temos a maçã eva né no momento aí tá sem flores e sem frutos mas daqui a pouco iniciar a primavera se Deus quiser ela vai aparecer aquelas belas flores aí da macieira para quem quiser ver eu tenho vários vários vídeos aí de colheita e degustação se deu muito bem aqui em casa também aqui pessoal um outro vaso 50 litros nós temos aí a graviola né no momento essa que tá sem frutos no último vídeo que eu fiz o tour pelo pomai eu mostrei do lado também mais feijão andu desse lado e outro feijão que mais dois pés de feijão andu junto desse lado aqui ó produz muito gente no delicioso e aqui nesse outro vaso 50 litros aqui nós temos uma pitai que tá bem no cantinho que eu mostro daqui a pouco para vocês e aqui ó uma pera que a pera smith né esse ano e né agora em breve na verdade na hora que iniciar a primavera eu espero uma bela floração dessa dessa pera deve estar conosco em uns três ou quatro anos ela deu umas duas florações e os dois frutos começaram a crescer depois abortar tá aqui pessoal do lado ali da da capitai que eu mostrei vocês tem um pequeno balde ali né e tem mais pitais aqui ó nós achamos aqui esse tudo que tá aí da polpa branca tal e aqui no chão aqui bem no chão aqui que eu acho que uma doviális doce que eu deixei ali na verdade doce não perdão eu acho que aquela doviális asilo aqui nós temos a uva brs nube ó daqui a pouco tô fazendo a poda né vou fazer vídeo aí para vocês como podar né a frutífera só frutífera ó aí tem um galho que ela acordou durante o inverno aí estranhamente aí eu vou fazer uma poda nela primeiro ano dela uma poda bem radical deixei um galho crescendo pra cá ó ó e outros aqui vamos ver se a gente consegue colar colher né nos primeiros cachinhos nessa brs nube ali em cima nós temos a nossas as nossas plantas ornamentais roseira é buchinho é uma uva ali que não sei se ela morreu ou é se está só invernando que ela ela veio de raiz nua lances são jorge agora as outras frutíferas ali aqui subindo nós temos a as nossas rosas deserto deserto também tem alguns vídeos aí mostrando aí como plantar como subir o caldex né como fazer poda tão lindas bem uns 4 a 5 anos já essas rosas deserto nossa aí também vem pequenininha alguma delas outras grandes aqui nós temos mais uma uma uva mais uma uva que esse aqui me fugiu o nome que agora os catos diálogo né que pessoal tava alguns do último vídeo que eu mostrei que eu ainda não atualizei ó aqui ó essa aqui aqui tinha um uma mangobá né ali o resto de terra que eu tirei inclusive até voltar na hora que eu terminar o vídeo que eu vou voltar aqui pra dentro um vaso invertido de 200 litros vou voltar a terra pra cá agora só ficou aqui ó a nossa o nosso o nosso a lata até um até secando e já ó maracujá doce tem um ali ó um outro ali em cima e uns dois ali escondido depois de colocar a escada me pegar tão vendo ali ó bem escondido nosso pé de cambucá tem três aqui ó e se não terminar que eu pego ele se não eles acabam já acabam secando igual aquele livro ele tá bem difícil de pegar ele deixar para semente aqui ó mais aqui gente ó botões florais ó olha só que bacana produz muito gente para quem gosta de maracujá doce excelente ao monte de botão floral produz o ano inteiro então assim recomendo muito mesmo para quem tem pouco espaço aí mas tem pequenos espaços que dá para passar no corredor né que dá para cultivar tipo a uma videira muito interessante tá muito interessante mesmo bom pessoal aqui ó aqui ó aqui nós temos em uma uma muda de uvaia doce aqui nós temos a a carambola mel quebrou um galho aqui durante a gente tava retirando a a muda de muda não na árvore de mangubá que tava aqui aqui nós temos um araçá piranga gente ó bem espumidinho aqui ó ó bem que assim do lado ele tem uma mora que tá grandona retirar ela ele depois também aqui pessoal nós temos aí o araçá vermelho bem grande aí conosco aí nunca produziu aqui em casa vamos ver se esse ano ele produz agora a gente tirou a a mangubá aqui né ele vai receber mais raiz solares bem provável que que vai produzir né aqui nesse 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 pequeno recipiente ali nós temos ali nasceu espontâneo ali um um pé de mamão ó bem velhinho lá bem grossa não tirar ele depois leva ele lá pra chácara planta ele na terra lá aqui pessoal aqui ó ó nós temos essa árvore aqui também né deu umas duas florações aqui esse aqui é o canistel esse canistel aqui é de semente não que eu plantei de semente mas uma muda de semente não é de enxertir deu umas duas florações mas ainda não segurou né aqui do lado ó nós temos a pitanga pitanga comum junto com com algumas taiobas taioba lindona levá-la é pitanga tá vendo aqui do lado gente até com a flor aqui agora é assim ele ó essa aqui é a nectarina algumas flores alguns botões florais aqui ó provavelmente deve segurar alguns 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 frutinhos aí sim ó ó bacana tá e aqui do lado nós temos aqui a tamarindo 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 né aquele que dá umas vargens assim parecido com feijão né ele é doce e as muitas e também mesmo tempo é um suco excelente né para quem é fã do chaves aí com certeza vai lembrar de um de um ou uns episódios aí o suco de tamarindo aí muito engraçado aqui pessoal no chão aqui ó nós temos aqui essa belíssimo exemplar aqui do cambu cá né o cambu cá que linda aqui é a frutífera que eu tenho mais vontade de degustar na minha vida gente ó linda 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 cambu cá ainda nem floriu aqui em casa né tá uma árvore linda já linda bem grande mas ainda sem sinal de floração do lado dela aqui ó subindo aqui ó tá vendo nós temos uma aqui embaixo na parte de baixo que é aqui ó um cavalo de uva 571 barra meia tá lá em cima do terraço chegando lá eu mostro para vocês aqui pessoal onde que tá minha colher e meu serrote de poda aqui nós temos aí a goiaba paluma ó sem frutos aqui no momento lá em cima goiaba paluma aqui gente ó vou ver se eu faço um vídeo depois exclusivo de colheita fazer hoje ainda tá no ponto no ponto no ponto aqui ó nesse vale 50 litros olha que coisa mais linda gente ó ó essa aqui é a laranja abacaxi né na minha opinião a segunda melhor laranja que que tem para quem nunca degustou pessoal um ela é um mix de sabores sabe como se você pegasse aí tivesse metade de uma laranja e metade de uma de uma mexerica ou bergamota dependendo da região onde você tá então assim dá um mix de sabor tá e ela é conhecida como laranja champanhe que a polpa dela é lembra um pouquinho a cor e do 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 laranja champanhe não laranja abacaxi perdão abacaxi do lado ali e a polpa lembra um pouquinho a coloração de alguns abacaxis tá mas sabor de abacaxi nada a ver com o com sabor de abacaxi lembra muito na verdade é muito parecido em algumas regiões é nem nem chama laranja de abacaxi chama laranja de champanhe também mas a laranja de champanhe é essa aqui do lado eu tenho vídeos aí comparando né literalmente pegando uma fruta abrindo degustando as duas e tem diferença a laranja de champanhe realmente recebeu esse nome de laranja champanhe pela coloração também e abacaxi também né então assim os sabores são muito parecidos porém a laranja de abacaxi também ela puxa mais para acidez não que ela seja azeda tá muito doce também mas comparado com a laranja de champanhe ela é menos doce digamos assim beleza espero que tenha dado para compreender a explicação aí tá e aqui pessoal aqui ó nesse vaso de 200 litros esse aqui tudo lá de fora né nós temos a produz demais a conta a nossa jabuticaba branca né ó linda 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 produz muito gente então mostrar novamente ali o o maracujá doce né no outro ângulo para vocês verem depois eu peguei eles ali então ó jabuticaba branca então essa tem vaso tem alguns anos conosco também produz muito gente várias 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 vezes ao ano tá aqui do lado nós temos a outra a jabuticaba híbrida aqui tá a poda que a gente fez aí da pé de manga né ó que bacana ó cheio de botão floral produz muito aqui gente ó nós temos aí a a o jambu rosa pessoal pensem em uma frutífera extremamente ornamental né ela eu já acho ela bonita assim vocês tem que ver ela para quem não quiser ver ela com com frutos né procurem na playlist do jambu rosa que vocês vão ver linda parece um sininho assim de árvore de natal muito bonito mesmo essa essa árvore tá recomendo muito aqui pessoal nós temos a cabeludinha hoje abuticaba amarela aí tem umas rolinhos aí que moram aqui nas árvores aqui pé de cambucáli é tá chegando chega no final do dia né quase cinco horas ela já vem para dormir aqui tadinhos então pessoal aqui nós temos jabuticaba amarela ou cabeludinha frutífera muito saborosa excelente aí para lugares fombreados né olha que ela fica bem baixo de tudo aqui ó produz bastante aqui ó bem interessante é teve um escrito me perguntou está na cabeludinha borta é todos os botões florais é normal o que que eu faço pessoal é muito normal né infelizmente a cabeludinha ela realmente ela ela tem esse hábito aí de abortar muitos frutos principalmente no início aí da sua vida né então aqui ela começou a segurar mais ou menos a partir da quinta floração mesmo assim mas se ela dá 100 botões florais ela vai segurar desse então o percentual de é de vingar os frutos dela realmente é muito baixo tá então fica a dica aí não se preocupe para quem tem cabeludinha é normal é ela não segurar muito os seus frutos aqui pessoal nós temos aí o arassar piranga ó tronco é marrom né ele na hora que ele fica grandão ele fica numa coloração linda 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 aqui uma experiência que a gente fez aqui que não deu certo embora desenvolveu muito essa que é uma uva brs vitória tem baixa escada né 100% sombreado né não deu embora ela tenha desenvolvido né olinda leva lá pra chácara depois também é aqui pessoal nós temos aqui a uma goiaba conhecida como goiaba feijoa ou é água ferro é serrana né o pessoal fala que ela tem gosto de abacaxi ainda não tive oportunidade de degustar ela muitos anos que ela tá aqui em casa também essa é uma frutífera que realmente demora muito para produzir né e eu confirmo que em nossa casa aqui realmente é muito tempo para produzir aqui pessoal nós temos é ó a temoia tem algum frutinho ainda pessoal tá da mesma coisa difícil de ver tem um fruto que ainda mostrei em um dos vídeos passados a gente fazendo a colheita mas ficou mais um que ainda tem mais um fruto por aqui eu consegui se ver e mostrar pra vocês né pra mim atualmente a minha frutífera em questão de sabor é a que eu mais gosto aqui ó do lado nós temos o a fruta iogurte ou araçaboi essa aqui é o melhor é o melhor a melhor vitamina né que eu conheço eu já tomei na minha vida essa aqui araçaboi ó esse aqui tá sem frutos também no momento mas mostrei aí nos últimos vídeos aí a produção aqui gente ó nós temos nesse vaso 50 litros aqui nós temos sem dúvidas nenhuma uma das melhores frutíferas para se ter em vaso produz demais ó alguns frutinhos ali perdidos ali ó vocês estão conseguindo ver ó do viális doce ó ó vários produtos muito gente muito a planta que se se desenvolve muito rápido sabe aqui pessoal nesse vaso aqui de 100 litros aí que eu ensino como fazer no canal né nós temos aqui já tá até murcho já já passou da hora ó nós temos aqui o deixa eu ver como é que tá aqui o sabor ainda saboroso por incrível que pareça ó ó baco pari pessoal e existem algumas variações de baco pari ó alguns caíram aí ó esse aqui é conhecido como o baco pari de bico baco pari de distalo é o nome científico é garcina bem tamiana né o sabor dele é em geral e como a doçura muito próximo aqui do seu primo né mais conhecido aí no Brasil e o o achachairu que inclusive é comercial comercializado né ele vende aí né tão fácil de encontrar preço aí não é barato mas uma frutífera muito saborosa muito saborosa mesmo então o nosso primo brasileiro nativo baco pari de bico baco pari distalo ó recomendo demais a conta tá a doviális em outro ângulo pessoal lá alguns frutinhos ali tá vendo ó ó dos muito bastante mesmo tá mostrar mais umas outras frutíferas aqui pra vocês aqui nós temos a a pera é asiática né operou sui floriu várias vezes aqui em casa nunca segurou um fruto aqui nós temos aqui mais uma fruta eogurte ó esse vasinho aqui em cima aqui nós temos outro outra muda aí de 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 o nome que eu lembro ó essa enxertada gente canistel gente e aqui pessoal bem do ladinho olha só que legal ó para quem não conhece esse aqui ó esse aqui é o fruto né a planta pequenininha para quem tem pequenos espaços é o fruto da incrível da incrível fruta do milagre pessoal tem esse nome aí peculiar né porque fruta do milagre uma única frutinha dessa aqui ó você degustando ela praticamente não tem poupa tá você degustando ela passado um minuto qualquer frutífera ou coisa amarga e azida somente azida que você degustar incrivelmente podem acreditar parece mentira falando assim né incrivelmente vai ficar doce é isso mesmo deixa tudo doce varia de paladar para paladar mas esse efeito tem média aí de meia hora a uma hora sentindo aí é os frutos doce inclusive pessoal aqui ó isso aqui era o um acho que era o fruto canistel que caiu que seco aqui pessoal é brotando aqui de novo ó vem com tudo é essa que a grume chama na grume chama preta essa normal do lado dela e nós temos o araçal araçal amarelo e aqui do lado pessoal que ó esses vasos aqui nós temos mais pitai tem pitai amarela pitai do cerrado pitai a branca pitai vermelha vários tipos de pitai tem mostrando no canal várias colheitas de outro ano para vocês verem e aqui no chão nós temos aí a nossa videira tal mista e agora nem alguns existentes que eu acertei ali que eu tenho que identificar depois e a uva gate né que é essa que está plantada aqui de estaca né de estaquia ó e tem alguns outros enxertos ali que eu tenho que identificar temos aqui laranja aqui no canto agora no corredor bem estreitinho vizinho agora subiu mais um mais um mais uma parede que agora aí vai complicar mais ainda a vida aqui na das frutíferas porque é sem sol totalmente sem sol como que vive né complicado então essas frutíferas aqui a gente pode entre aspas dizer adeus no local dela que tem que tirar né e levar para a chácara senão nós vamos perder ela que é por mais que as frutíferas é consigam produzir sem algum tipo de sol pessoal beleza mas igual caso aqui 100% sem sol infelizmente não é possível né ó essa que já começaram a sentir os efeitos vou ter que levar elas aí leva que é a vamp ou amp temos aqui alguma espécie de uva essa uva que era é então é teoricamente que não produziu né gente essa aqui teoricamente seria aquela uva dedo de ouro ou de finge né mais pra frente que nós temos a a cereja do rio grande ó bem grande cresceu bem tá tá esbarrando lá em cima né ó aqui é uma uva é moscato poloski ó aqui assim aqui nós temos aí a outra espécie de uvaia aqui pessoal a jabuticaba azul ó essa aqui é uma exótica não é nativa tá e jabuticaba azul tá essa aqui essa aqui então uvaia e aqui gente ó olha que linda que tá a babosa da minha esposa aqui gente nós temos aqui outra espécie de bacupari né essa aqui é a garcinha brasiliense ó esse que é redondo tá vendo ó aquele outro lembra aqui ó realmente eu acho achar o outro uns casos de jovem de lagarta ali ó ó bastante dos muitos gente muito 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 aqui nós temos um pêssego anão ó aqui nós temos aqui um a seriguela do lado aqui um pé de amora não mora conheceu bem ali ó retirar ele aqui nós temos a ameixa japão ó derrubou praticamente todas as folhas normal esse ano alguma brotação nova ali ó ó aqui nós temos a ameixa a ameixa vermelha tradicional que vocês compram no supermercado e aqui pessoal daqui pra cá ó nós temos aí a a outra uva brs vitória ó tá ali ó fazer uma poda semana que vem deve fazer uma poda ou na outra semana deve fazer uma poda final desse mês e fazer uma poda dessas frutíferas aí vai vai envolver todas essas aqui é para me preparar para poder levar algumas como eu falei para vocês não tem jeito né 100% sombreado ali aqui pessoal nós temos aí a a mangostão ou fruta da rainha sem dúvida nenhuma das frutíferas mais saborosas aí do planeta terra muito saborosa né uma frutinha dessa é uma fruta desse tamanho esse mercado barato em promoção pelo menos na minha cidade que se acha uma única frutinha é cinco reais quilo aí por médio pessoal vende no quilo geralmente a 120 reais mais ou menos aí só agora vamos começar a subir aqui para o terraço daqui para cima vai ser escadaria até chegar no terraço tá para terminar nossas frutíferas aqui o primeiro degrau da escada aqui gente nós temos uma fruta bem rara né muitas pessoas aí se quer ouvir eu falar se quer na cocôzinho das rolinhos aí outros passarinhos muito bem aqui 20 20 é isso aqui pessoal é a goiaba amarela né a goiaba ela amarela por fora e amarela por dentro é uma goiaba muito saborosa linda cor bem vibrante o amarelo uma frutífera nativa nossa aí bem rara de se encontrar né muita gente nem até desconhece é ó aqui nós temos aí o limãozinho galeguinho do lado de se encontrar dele que nós temos aqui o mini kaki ó ó muitos anos que tá aqui conosco ainda não floriu aqui é uma frutífera bem demorada para iniciar a produção ansioso para degustar ela também mini kaki salve engana e a origem é africana né aqui pessoal uma frutífera muito bacana para você ter em vaso também ó produz praticamente o ano todo também essa aqui é a acerola essa variedade acerola nossa aqui aqui é conhecido como acerola japonesa ou acerola okinawa né dá umas acerolas bem graúdas né eu tenho fotos aí vídeos aí né mostrando no canal é ela na minha mão na mão do meu filho é lembra uma mini maçã de tão grande que ela é grande mesmo né é uma frutífera que produz bastante então assim tem vez que ela produz tanto aqui gente que a gente aqui somos três nem uma esposa meu filho e minha esposa congelo para vocês terem ideia então a gente tem acerola aí pra pra por ano tudo tá aqui pessoal nesse outro vaso aqui nós temos aí a o kaki esse aqui é o rama forte é no momento aqui ó totalmente sem folha outra frutífera né além da uva da 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 nectarina né do pêssego que fica totalmente sem folha no inverno né chama de frutífera caduca que perde as as folhas né cadúcida aqui pessoal nós temos o tamarindo tamarilho tá tomate de árvore tá nesse vasinho aqui aqui nós temos duas nós temos nesse vaso aqui nós temos aqui o o aperinho de cerrado né no momento sem sem frutos aqui embaixo dela nós temos aqui ainda produzindo ainda em pleno inverno para surpreender a gente essa que é a pitanga do cerrado gente olha só em pleno inverno tá aí ó produzindo né coisa de raro de se ver também ela dá muita gente é isso aqui tem anos deve ter uns quatro anos essa pitanga aqui olha só não passa disso coisa de 40 centímetros né moitinhas assim tá vendo ó pega muito fácil também tanto de semente quanto de 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 raiz né olha só aqui nós temos mais junto com elas nós temos mais algum feijão andu né essa que eu esqueci o que é eu acho que é o baia essa aqui ó tô na dúvida acho que é uma baia essa é semento bem lento também então tem tempo que tá aqui com nós aqui aqui pessoal nós temos aí a uma a a temoia né essa que tá num vaso até mano perdão graviola essa no vaso eu mostrei a última uma colheita a última vez aí para vocês dessa dessa temoia né aqui gente tem alguns mudinhos até até limpar aqui ó eu vou mostrar para ela o pé ali para vocês ali agora essa aqui é a uma bem rara nossa essa aí nativa ó muitas aqui morreram né e olha que a irrigação tá direto nela ó as sementes aqui ó ó a gente já que bacana eu vou plantar tudo depois quer ter bastante lá na chácara lá se Deus quiser bastante espalhado pessoal uma das petifras mais saborosas aí arassá amarelo mais saborosas que o que eu conheço nativa tá essa aqui é a grumichama amarela para quem conhece aí a degustou a a a gabiroba gente o sabor dela é muito parecido com gabiroba e ela produz e é muito agora tá sendo um fruto aqui minha esposa colheu vai tá do lado que antes que eu esqueço e deixa cair lá embaixo eu pegar do lado aqui já eu vou fazer uma colheita aqui ó o arassá aqui pessoal olha aqui ó arassá amarelo tá então pessoal ela produz muito 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 essa é na primeira floração dela aqui em casa ela produziu foi duas vezes ao ano aqui em casa né sendo que ela tem pouquíssimo tempo que ela produziu a primeira vez e na sequência agora pouco ela produziu né então a frutifra sempre produz muito na primeira produção uma coisa extremamente rara de de se acontecer é uma frutifra na primeira produção é segurar né algum fruto essa aqui posso falar que assegurou praticamente todos os frutos né pessoal aqui do lado eu peguei aqui ó já tinha caído tem mais alguns ali né ó esse aqui é o arassá amarelo tá ó ó tem mais um ali que já era a mosquinha da fruta como é que tá fazendo a festa ali ó tá de vez eu prefiro arassá de vez do que ele maduro mas gosto é gosto mais uma vez né aqui do lado a gente só nós temos aí mais uma temoia né ó aqui pessoal lembra daquela do maracujá dússola de baixo olha aqui onde que ele tava os botões florares dele que em cima tá vendo que bacana então para quem tem pouco espaço gente pouco espaço mas pequenos espaços aí aqui reduzidos maracujá doce é só conduzir ele que ele ele sai produzir tudo tá e plastrando produzindo mas muito cuidado também senão ela ele entre aço né folga suas frutifras aí né aqui pessoal nós temos sem folha nenhuma outra também acontece muito pessoal fica muito preocupado é a amora gente amora também fica praticamente sem folhas ó essa aqui ó tá vendo tem uma pouquíssimas duas folhas aí o resto ó para quem vê assusta acha que tá com a doença não simplesmente está em dormência também aqui pessoal nós temos a outra maçã né só que a maçã eva também bem fiozinho aqui caiu as folhas também aqui nós temos pitai gente ó pitai aqui de hospitais bem grande ó tá num vaso 50 litros e lembram lá do lado do pé de cambucaca eu mostrei para vocês que tinha uma uva aqui ó aqui para cima ali ó olha tem aquele calo aqui ó aqui para cima nós temos aqui a uma uva nessa que é uma uva BRS Lorena olha só bacana esperando a poda ó ó fazer uma poda bem bem violenta né ó então pessoal agora já no terraço né ó coberto de folha de zinco ó nós temos a primeira frutifra aqui nós temos o ó aqui ó ó sapoti ó com frutos tá vendo mais alguns frutos ali ó uma maiorzinho acho que é isso é sapoti também é uma frutifra que demora aí para iniciar a produção começou a segurar pronto ele vai embora gente mas as primeiras até ele começar a segurar demora viu ó aí no outro ângulo para vocês verem pensa na frutifra saborosa não tem como falar parece com que não sei é sapoti mesmo muito saborosa e eu acho que é só é pitanga bananinha olha só que interessante folhas aí bem diferentes né da tradicionais ó isso aqui eu acho que é urtiga né barra nesse aqui tem costa bacana ó e do lado aqui um outro tarassá vermelho ó aqui pessoal mais uma fruta do milagre ó essa aqui é a mais antiga que a gente tem né comparada com a outra bem maior ó produzir mais gente ó e aqui pessoal e esses espinhos aqui ó tá sem folha nenhuma também do lado que vai sair uma pitanga aqui ó nós temos a fruta mais cara a fruta do mundo é o limão caviar né tem esse nome que ele ele tem umas vagens né mas que abre ele sai um monte de bolinha muito muito parecido com o caviar mesmo de peixe né aqui pessoal nós temos mais uma nativa esse aqui é a marmelinha do campo o marmelada do cachorro de cachorro né ainda tem experiência esperança de um dia conseguir colher eles nem que seja na chaca lá com vocês lá e faz fazer a medição do grau bruxo dele para vocês verem quando você é esse esse limão ó o limão é esse essa fruta aqui pessoal do lado nós temos aqui mais uma nativa é a pitanga tuba né para quem está acompanhando aí anteriormente também estava feia 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 tadinho né sem folhas nenhuma parecia que tinha morrido mas olha só como é que a natureza é linda ó belas folhas ó como é que ela fica tá com outra coloração que linda ó e tanga tuba nessa que também já florou não sei quantas vezes não segurou um único fruto ainda tem que ter paciência pessoal aqui gente eu esqueci de mostrar mas do lado da nossa da nossa uva lá uva gate lá de baixo né tinha uma outra uva que estava vindo ali do lado dela lá que essa aqui é a brs vitória né ó já mostrei várias colheres aqui também tá aqui ó tá vendo espaldeira aqui ó aproveitando aqui tá a brs vitória aqui do lado gente ó nós temos a é pitanga preta é pessoal essa aqui ó vai tá produzindo ó ó um monte de pitanguinhas que tem aqui ó ela fica um vinho escuro né praticamente preto por isso a pitanga preta e pensem em uma frutífera saborosa gente praticamente não tem praticamente não não tem zero de amargo de de amargo não tem nada de amargo e as outras tradicionais costumam ter um pequeno amarguinho nessa não né muito doce muito doce pitanga preta dificílimo de encontrar muito difícil tipo de 100 pitangas comuns vai nascer uma preta tipo isso tá aqui pessoal nós temos a nossa jabuticaba híbrida ó ó vários e vários botões florais aqui ó ó bacana aqui nós temos a pimenta do reino do lado aqui nós temos a a uva também é praticamente sem folhas ó ó ali a nossa é moscato poloski uva muito saborosa pessoal resistente excelente tá recomendo muito mesmo aqui pessoal nós temos então é o sete capotes ó fruta nativa brasileira é um mix aí lembra um pouquinho o araçá misturado com a gabiroba excelente essa ainda não produziu que tem muitos anos aqui também muitos anos e não produziu a pena não tem a placa a placa dela mas eu tenho vídeos aí pelos vídeos vocês vão conseguir ver a playlist dela do sete capotes aí e aqui aqui gente uma surpresa ó essa aqui já tá produzindo essa aqui já fez isso aqui várias vezes da botão floral lindas e cheirosas flores né e essa aqui é a grume chama anã gente essa aqui já deu até frutos bem próximos de amadurecer e caiu ainda não gostei ela junto com ela caiu aqui ó olha só gente ó isso aqui é ai me fugiu o nome que eu acho que é o saião isso aqui olha só ela dá flores olha que legalzinho ó que legalzinho ó ó a aperta ela num ponto ela até dá um puf não olha que bonita na verdade é bonito né ó isso aqui é um santo remédio pessoal olha só olha que legal depois eu vou ver se eu faço quem quiser aí ó deixa nos comentários aí que quer ver alguma receita aí é dessa dessa planta medicinal aí se tiver eu pelo menos cinco petição que quer ver algum remédio aí pra que serve aí eu faço aí o um vídeo especial pra vocês e do lado aqui gente a confloração muito bonita que agora é o cambuí branco muito raro também esse aqui ansioso para degustar também bom pessoal é isso aí mais uma grande atualização dessa vez é bem detalhada bem calma igual os últimos inscritos pediram a última vez agora espero que vocês me ajudem clique no gostei e ó para que não escreveu se inscreve aí só dá uma força para nós aí estamos travados 70 mil inscritos aí temos aí um sonho antigo chegar nos 100 mil inscritos mas eu preciso da ajuda de vocês me ajuda e me incentiva aí para dizer mais conteúdo aí para gente chegar nessa marca logo aí e finalizar com vocês ó aqui no nosso terraço uma vista para nossas lindas montanhas de minas gerais pessoal olha só que coisa linda é isso aí galera um abraço excelente domingo uma abençoada semana que vem abração valeu muito obrigado por assistir aí não se esqueça se inscreva aí para quem não escreveu